Vai fazer o teste com o palma, vai fazer o teste com o palma. A ver se eu posso me pegar. Pá, deixa de jogar os xistinhos. Ah, quero, eu posso ir jogar a lança. Mais, 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 mais. Ah, a clave é uma e a matar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.